Cadê o seu aí, Machado? Vou fechar, Machado, vou fechar! Vai, Machado! Machado! Ei, Machado, dá o cotovelo, puxa aqui, o cotovelo dele. Essa aqui, olha a pegada dele aí, Machado! Deixa eu passar não, velho! Pega a mão na orelha dele aí, ó! Tô ligando a salva por mim no bar, chama a mão. Aí, aí, deixa eu passar não, velho! Alexandre Ismael Gonçalves, da Jiu-Jitsu. Luiz Alberto Nunes, da Aliança. Antônio Rodrigues Malta, da Nova Copa. Eduardo Leite, da Aliança Gama. Um parecido acórdio. Oi, Tietê! Vou repor, Machado, vou repor, velho! Vou repor, velho! Vou repor, velho! Vou repor, Aliança! 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 Vamo no almoço! Vamo na cair, cá passar, pô! Vamo na cair, pô! Vamo na cair! Atenção! Marcos Roberto da Núcleo Jiu-Jitsu Atenção Master Baixa preta Masculina Pesos Leve Lédio Meio pesado Super pesado Eradíssimo Preta Master Feminino Pego dos pesos Preta Fêmea Feminino Pego dos pesos Edudinho Vai, vai, vai Milégio Master Master Feminino Pego dos pesos Vai, vai Machado Aê Feminino Feminino Pego dos pesos Atenção, Aristóteles Capaldi Atenção, Aristóteles Capaldi Atenção, da rua para João Terreira de Lívia, Tupa Da rua para Quileno Silva Mesquita, da Academia Carmen Casca Grossa Da rua para Rogério Augusto Moraes Alves, da Competition Vira aí, professor, pilho Atenção, vestiu её Ae, Maradona! Ae, Maradona! Ae! Ae! Olha o canso lá, machado! Joga ele pra cá, vés! Vamos jogar ele pra cá, machado! Ae! 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 controlling acho mais cruz dos pontos. Ó, mas 서ia! Pula aí, ó! Quando você chega aqui, pra mim, machado. Vai lá, machado! Vamos arriscaros aí! Ae, ae, machado! Puxa o braço dele, machado! Puxa o braço, ae... اؤ, machado! Puxa, machado! Puxa o braço! Ae, machado! Puxa o braço, ai! Ô, mãe! Ae! Ode, machado! Ae, machado! Mas... Mardona! Vai chamar o Renan Pena, apesar do Alexandre Rafael, Luiz Alberto Lunes, Antônio Rodrigues para o terceiro pódio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Luiz Alberto Lunes, Antônio Rodrigues, Alexandre Nascari, Macarena Jiu-Jitsu, parceira pódio. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos tentar. Está bem linda. Vai lá, vai lá. Sobe. Sobe, Machado, sobe. Machado, corre, carapaz. Arrisca, continua em casa, paramos. Machado, não para não, velho. Um minuto, Machado. Para não, para não, velho. Um minuto para não ser ganhado. Vai louco. Machado, para não. Mas, Luiz, o de cima não está lutando, pô. Machado, vai, Machado. Tu respira, ganha louco. Vai, Andrei, anda. Guarda. Vai. Vai. 30 segundos, vai, velho. Vou pegar. 30 segundos, Machado. É agora, Andrei, vai. 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 Atenção. W.O. para Gustavo Nunes Roseira Lima, da Academia Nova União. Vai. 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 Mais uma vez, preta, máster, masculino, de leve a pesadíssimo, na área de pesagem, preta, máster, feminino, todos os seres, preta, cegna, feminino, canto dos pesos, na área de pesagem. Atenção, premiação masculino, máster, vai chamar o super pesado.